Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Investimentos Pai. Vamos dar uma navegada nos investimentos do Banco Inter? Vamos conhecer um pouquinho sobre os investimentos que o Banco Inter oferece na sua plataforma Pai? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão de Nubank também com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, um abraço aí! Bem gente, para que você conheça os investimentos do Banco Inter, você precisa então ser cliente do Banco Inter, abrir uma conta digital pelo aplicativo e assim você terá acesso à plataforma Pai. E dentro do aplicativo Investimentos Pai, você vai abrir aí os investimentos que o banco oferece. Então vamos clicar então, conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela do vídeo. Vocês estão acompanhando comigo a opção Pai Investimentos, do lado aí de pagamentos, né? Transferência, pagamentos e investimentos. E logo abaixo vocês vão encontrar cartões, gift card, seguro e outros mais opções dentro da plataforma do Banco Inter. Clicando então em Pai Investimentos, você vai encontrar a opção Total Investido, Evolução, Previdência Privada, Poupança. Diversifique sua carteira. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses investimentos que o banco oferece. Vamos aí, amplie seus investimentos. Quando eu clico em Renda Fixa, ou em Fundos de Investimentos, ou Home Broker, Ofertas Públicas, Previdência Privada e Poupança, são alguns dos investimentos que o banco trabalha. Se eu clicar no caso em Renda Fixa, vai abrir para mim então as opções que o banco tem junto a esses serviços, a esses produtos de renda fixa. No caso, nós estamos dando de cara aí com o CDB, LCI, LCA, CRI, CRA de Ventures, tá ok? Que são produtos de renda fixa do banco, além de poupança que tem aqui também, tá certo? Então, se eu clicar, por exemplo, em CDBs, vai ficar cinza então a opção para mim que eu selecionei, que no caso foi o CDB. Vocês estão vendo na tela do vídeo que ficou cinza aí, ficou em negrito a letra CDB, tá? E aí vai abrir para mim todos os CDBs que o banco trabalha. E aí eu posso clicar então na opção Todos, conforme vocês estão vendo, Resgate Rápido, 1 Ano, 3 Anos ou 5 Anos. Então, eu quero enxergar, por exemplo, todos, igual vocês estão vendo aí agora, ou eu posso clicar com Resgate Rápido. Então, eu clico em Resgate Rápido, vai ficar então selecionado a opção Resgate Rápido. E vai abrir de imediato para mim todos os CDBs com liquidez diária, onde eu posso resgatar a qualquer momento. É aquele investimento que o pessoal fala, Leandro, eu quero fazer um investimento com Resgate Automático ou com Resgate Rápido. Eu não quero D mais 1, D mais 2. Eu quero colocar o dinheiro e tirar hoje mesmo. Eu posso? Pode. CDB com liquidez diária do Banco Inter rende a partir de 100% do CDI e o valor mínimo para investir nesse fundo é de R$100. E ele é com imposto de renda regressivo, tá? Então, quanto maior o tempo de investimento nos fundos, menor é o valor que você vai pagar de imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda que você vai pagar não é sobre o valor que você investiu total, e sim dos rendimentos que ocorreu aí neste fundo de CDB, que é o liquidez diária do Banco Inter, tá certo? Dentro dessa plataforma, o próprio emissor é o Banco Inter também. Caso eu queira, então, fazer um investimento neste segmento, então ele vai abrir, eu clico nele e vai abrir as opções para mim, tá bom? Com liquidez diária. Então, se eu colocar de R$100 a R$249 mil, vai render 100% do CDI com Resgate Automático. Se eu colocar R$250 mil a R$499 mil, R$100,5 com Resgate Automático. Se eu colocar entre R$500 mil a R$749 mil, vai render 101% do CDI. R$750 mil a R$999 mil, vai render 101,5. E acima de R$1 milhão, R$102% eu posso resgatar a qualquer momento estes investimentos. Lembrando que os fundos de investimento do Banco Inter também têm a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, onde até R$250 mil por CPF, até 4 contas com CPF, no caso, ou seja, até R$1 milhão em 4 bancos, em 4 instituições financeiras, por exemplo, você estaria coberto pelo FGC, tá ok? Leandro, eu não quero fazer investimento em CDB com Resgate Automático. Eu quero deixar pelo menos um ano, então eu vou clicar na opção um ano. Neste caso, vai abrir para mim vários emissores, como por exemplo, o Banco Inter, o Banco Agibank, o Banco BMG. E aí eu vou clicar então naquele que está me pagando um valor maior de rentabilidade junto a este volume de investimento. O Agibank, para um ano, com 122% do CDI, o valor mínimo é de R$1 mil, e imposto de renda regressivo, conforme eu já expliquei para vocês. E aparece também o BMG com 116% do CDI, R$1 mil também, com o valor mínimo para fazer investimento. Ou seja, eu teria 122% do Agibank e 116% do BMG. Neste caso, então, eu clicaria no fundo do Agibank, prazo fechado. Logicamente, só vou poder resgatar esse valor quando completar um ano de investimento, ou seja, 10 de agosto de 2021, que é o prazo para poder fazer o resgate. E aí eu colocaria então o valor mínimo, que seria R$1 mil, eu colocaria R$1 mil, conforme vocês estão vendo. E aí renderia, então, 122% do CDI, com imposto de renda regressivo. Ou seja, quanto maior o tempo de investimento, menor será o percentual que você vai pagar de imposto de renda. Mas, Leandro, eu não. Eu sou um perfil que eu quero deixar para 3 anos o meu investimento em CDBs. Vamos clicar também. 3 anos vai abrir pra mim, então, conforme vocês estão vendo aí. Mais uma vez, o Banco Inter aparece aí como emissor. Aparece também o Banco Agibank, com R$122, aparece aí o Agibank novamente com R$130, aparece aí o Banco Agibank com R$130 de novo. Aparece o Banco Agibank com R$126, aparece o Banco Agibank com R$113, o Banco Agibank com R$113 de novo. Aparece aí o BMG com R$126, vamos dar uma olhadinha aqui em geral. Então, esses são os fundos que aparecem para você dentro da plataforma Pai para 3 anos do Banco Inter. Gente, a mesma coisa. Você se identificou com esse fundo de investimento, CDB, no caso, nós estamos falando do CDB, com resgate a partir do terceiro ano, ou seja, 3 anos de investimento parado ali. Então, você vai encontrar a empresa, o banco, a instituição financeira que paga mais rentabilidade, que está gerando maior rentabilidade no seu volume de dinheiro ali. Geralmente R$1.000, R$5.000, R$10.000 mínimo para poder investir, geralmente com prazo longo e também com rentabilidade melhor. Tá certo? E caso eu queira para 5 anos, tem a opção também, ou seja, eu resgataria em 4 de julho de 2023, por exemplo, o valor mínimo no CDB do BMG pagando R$116 do CDI. Então, teria E, teria também R$126 do CDI, teria R$120, R$122, R$115, R$107. Então, você estaria procurando, no caso aqui, o que estiver pagando mais para você, o maior percentual de rentabilidade seria a chance para você investir. Agora, você não é obrigado, literalmente, a fazer investimentos no Banco Inter, como também nesses fundos. Existem outras instituições financeiras que também podem estar pagando mais que esses que eu estou falando aqui do Banco Inter. Nesse caso, nós estamos entendendo como é que faz investimento dentro da plataforma Pai do Banco Inter. E também não estamos sugerindo que você faça esses investimentos aqui nesta plataforma. Apenas mostrando, mais uma vez, como que você navega e conhece os investimentos que o banco trabalha. Tá certo? Agora, dá uma olhadinha nesta tabela de imposto de renda que você pagaria, é sobre o valor dos juros corrigidos aí, referente aos investimentos que você fez. Não sobre o volume total, e sim da rentabilidade dos juros que você teve aí. Veja como ficou então. Então, investimentos até 180 dias, a líquida de R$22,5 você pagaria. De R$181 a 360 dias, a líquida de 20%. De R$361 a 720 dias, a líquida de R$17,5 e acima de R$720 dias, a líquida de 15% para você aí sobre essa rentabilidade. Não sobre o volume total. Agora, LCI e LCA não pagam impostos, é isento. É igual a poupança, isento de impostos. Então, o Banco Inter teria aí a opção de 180 dias do LCI a partir de 96%, tá bom? Com resgate a partir de seis meses. Tem também, para um ano, também ele tem a opção a partir de 97%. Tem aí também, prazo fechado, no caso, LCI do Banco Inter, 95% do CDI, também com emissor El Banco Inter. Então, o que eu observei aqui, para um ano, até um ano, 97% seria o máximo aqui nessa opção, nessa data que eu estou gravando o vídeo, tá? Se eu clicasse, então, para três anos, LCI e LCA, tem a partir de R$100 o valor mínimo, também aí para 1.080 dias, 102%. Olha que legal, aumenta bastante aqui, né? 101 para 720 dias, imposto de renda é isento nesse tipo de investimentos. CRI e CRA também isento de imposto de renda, tá bom? Nesse caso, e tem as opções, que é exatamente o que eu mostrei aqui da LCI. Você tem aí o período de investimento, você vai clicar sobre o valor, imposto de renda é isento, e você faz investimento no prazo, que você decidiu aí para um ano, três anos, cinco anos, você vai resgatar com a correção dos investimentos que você fez, tá certo? Então, clicando em renda fixa do Banco Inter, seria estas opções dentro da renda fixa, tá? Se eu clicar em poupança, eu vou colocar o valor que eu quero colocar na poupança do Banco Inter, por exemplo, R$25.000,00, e vou clicar em investir. E assim, entra automático dentro da plataforma de investimentos PAI do Banco Inter. Neste primeiro momento, nós vamos focar apenas em CDBs, LCI, LCA, RCI e RCA e poupança. No próximo vídeo, nós vamos entrar, então, em outros fundos de investimentos do Banco Inter, como que a gente faz para fazer dentro do próprio aplicativo do Banco Inter. Hoje nós estamos falando do Banco Inter, na hora de acabar o Banco Inter, vamos para um próximo banco também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades, em Porto de Galinhas, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí da Bahia, em peso ligados no canal, cidade Mortugaba, um grande abraço para vocês também. E a cidade de Ilhéus, ligados aqui também. Vamos para o Rio de Janeiro, Petrópolis, um grande abraço para todos vocês. E a Grande Rio, hein? Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus.